E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez Se você quiser me ver fazendo outras coisas aqui na Sombria Action Dá uma olhada no meu outro canal junto com o meu primo Yuri O nome do canal é Los Primos Hermanos e o link tá embaixo na descrição, beleza? Bom, galerinha, muita gente tá pedindo pra eu voltar a assistir vídeos do Maneirando Então vamos lá, né? As inconvenientes viagens em família 1, 2, 3 Então me come É, porra, me come Por quê? Mas você não quer ver o Oco? Então Foda-se Caralho, viado, olha esse cabelo Ah, o moleque pegou Raimundo Porra, Neto Agora tá chave E aí? Como vai, irmã? Suave, dá de tocar no proceder, cachorro Então é nóis Você tava aí esperando que eu ia pular, né, ô seu filho? É nóis Mano, eu ainda quebro um braço Mano, vocês devem ter aí percebido que não rolou vídeo sábado aqui no canal, né? Não é porque eu não quis, eu quis Mas não teve Porque eu fui obrigado a viajar Fazer aquela viagem leve, né? Aquela viagem suave, aquela... Que, mano, quando eu digo obrigado É literalmente obrigado Fica calmo, não se mexe Bora, acorda! Uma hora ela vai desistir e vai embora Que porra gelada é essa na minha testa? Ou você vai fazer com a gente Eu vou enfiar essa arma toda no seu cu, filho da puta Minha mãe é aquele tipo de pessoa Que faz você aceitar as coisas Por livre e espontânea pressão Não tem como você falar não pra minha mãe, tá ligado? Não dá Minha mãe ouvia a palavra não É mais difícil do que você sair no carnaval e não pegar um traveco Se você não aceitar uma coisa Eu não saio no carnaval Ela vai ter 220 e 10 argumentos pra enfiar dentro do seu cu até você aceitar O problema é que ela já se acostumou tanto a eu falar não Que às vezes ela buga Ô desgraça! É o que que você quer, satanás? Poxa, você tá achando que tá falando com suas negas, cuzão? Vai, fala logo o que você quer Olha, eu queria que você fosse ali na esquina comprar dois real de pão Beleza, eu vou lá Aí ó, não pode ser eu faço tudo por esse menino Eu crio, eu compro comida, eu dou tudo Daí ele não quer ir comprar pó de um pão Eu falei que vou Peraí, como é que é? Eu vou É que... Caralho, viado, como assim? Tá, é, então é... O que que eu faço agora? Ué, cara, agora você me dá o dinheiro, né? Aí ó, já tá de má vontade O foda dessa viagem nem foi a viagem Não, foi a viagem, sim, foi A gente foi pra um lugar, moleque, tão longe, mas tão longe Que tá ligado a casa do caralho Você passa direto e vira a skin, né lá? Mano, o lugar era tão zoado, mas tão zoado Que nem tinha nem sinal de vida Imagina de celular, 3G, internet Eu já andava na rua assim, ó Cadê os wi-fi, mano? Caralho, viado daquela loja ali, tem o wi-fi Só que... Ninguém deixou eu entrar nas lojas Nego, me chama pra um lugar longe E não deixa eu entrar no wi-fi Aí é foda, né? Aí fica complexa a situação aqui Oxe, abri um negócio ali na minha tela do nada E mano, uma coisa foda de você viajar pra muito longe E não ir de avião É que você tem que ir de carro E já sabe como é você viajar de carro, né? 72 horas de estrada É aquela desgraça Um calor do caralho E as paradas vão acontecendo mais ou menos assim Olha, uma árvore Carro Olha, uma árvore Uma casa Olha, uma árvore Uma vaca Uma árvore Olha, outra vaca Ah não, é minha mãe Vaca é a sua mãe, ó Filha da puta Ah, então quer dizer que você se xingou duas vezes Mas eu sou sua mãe Você pode e eu não Oxe, pera Eu posso xingar minha mãe Mas minha mãe não pode xingar minha mãe Quê? E mano, quando eu viajo assim Eu gosto de falar que eu viajo em bonde Eu não viajo em família Porque você tá passando na esquina Ver dez cabeças andando Você não vai falar Olha, uma família Que família alegre Caralho, viado Aquele bonde ali Dez negos Cê é louco Nosso bonde é assim Pesadão Mais pesado que o amênic E mano, tem um problema Quando você viaja com muita gente A casa não é muito grande Então já sabe como é, né? Ter nego sumando no teto Tem nego brotando do chão Tem nego dormindo no banheiro É aquela alegria assim Que você só passa quando tá em família É uma coisa Uma bosta E um dos problemas que você tem Quando você tá em uma casa com muita gente É cagar, mano Olha, não tem como você cagar Na casa com dez pessoas Porque o banheiro tá cheio o tempo todo Ainda mais que era Semana Santa, tá ligado? Não tem como você passar a Semana Santa Sem ter uma dor de barriga de leve E mesmo que não segue Semana Santa Eu fiquei bem Eu aguentei Eu fiquei bem Eu aguentei Dá vontade de você abrir ela e falar Opa, minha tia aqui Duas fantasmas e duas cocas pra viagem Falou E essa é aquela tia que não sai da cozinha Em momento nenhum da vida É a vida toda dela lá, cozinhando Tem dez nego na casa Ela vai fazer comida pra 22 E por mais que você não queira comer Ela vai te obrigar Eu sei como é isso Toma essas comidas aí, desgraça Vai, toma aí Come, vai Come, enfia no cu essa porra Vai, come essa merda aí Tá boa E aí, cuzão Tava, pô Tava gostoso pra caralho Pode ir pra Coisa que eu tenho uma raiva do caralho É aquela galera que mora no interior Que você sabe que existe Você sabe que tá lá Mas você nunca viu É tipo meu pau Eu sei que tá lá Mas fazer o quê? E o foda é que esse pessoal Geralmente só te viu uma vez na vida Quando você era um projeto de aborto Então toda vez que eles vão puxar a conversa Acaba dando errado E aí, fi Você cresceu, hein É a tendência, né Na primeira vez que eu te vi Não dava nem pra saber Se era menino ou menina A cabeça da pica era desse tamanho assim E olha lá Qual foi, cuzão Né, o cu sempre foi grande mesmo Desde pequeno Não ter esse cu, cu alargado da porra Não precisa nem fazer força pra cagar Porra Aí não, né, cuzão Porra, você não tinha, né Você mal tinha cabelo no saco Como é que você queria ter porra? O foda desse lugar que eu tava É que não tinha muita coisa pra fazer Só tinha basicamente duas coisas Que é ir pra praia E praia é a coisa que não é desgraça Praia é aquela coisa que Nossa, tem areia, tem sal O sal entra no seu cu A areia entra no seu ovo Aí faz daquela cuzão Sal e areia dentro do seu saco Mano, não dá Não dá Pra mim não dá Eu não gosto de praia Eu odeio praia A outra coisa Cara, praia é legal, mano Só que toda vez que eu ia pra comer Aparecia aquele tiozão O tiozão clássico Que é aquele tiozão do pavê pra comer Só que não era um tiozão do pavê pra comer sim Era o tiozão do pavê pra comer um pado Parece que no meio da estrada Ele digievoluiu E ganhou mais umas piadas novas Digievolução de pavê pra comer Pra filho da puta Geralmente a piada do tiozão do pavê pra comer É aqui assim, ó É mais ou menos É mediana, é filha Mas as piadas do meu tio, mano Tava assim Vai, 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 vai Ó seu filho da puta Porra cuzão Você entra aqui na minha favela Na mó deselegância do caralho Você é trouxa, velho Tem maionese aí? Claro que não E junionese Você tá tirando a favela, cuzão? Seu cunho em perigo, meu pai é ação Hã? Burger Porra Porra é o cunho da cachorra Ó, você pega a visão, viu, desgraça Vem cá É o quê? Não, repete aí o que você falou Pega a visão Meu ovo e sua mão Ai, caralho Então, 25 mil likes nesse vídeo Tô ligado que vocês conseguem Tô ligado que vocês é fora Tô ligado que vocês é amigas Primeiro link aqui da descrição Vai ser o link pra você compartilhar Essa postagem do vídeo aqui Que vai tá lá no meu Facebook Falando vídeo novo Vai todo mundo se fuder Você compartilha Galera que compartilhar Eu vou tentar adicionar Tá ligado? Porque não é todo mundo Que vai dar pra adicionar no rolê Mano, agora eu quero Adiciona, caralho Você esqueceu de me adicionar, porra? Pra você que gosta aí De gente se batendo Gente se esmurrando Gente quebrando dente Esse canal é pra você O nome do canal é Canal É Nóis É Nóis O link vai ser o segundo da descrição Eu vou deixar um teaser De 10 segundinhos rolando aqui Pra você ver como é o rolê Do bagulho do canal dos caras Tá ligado? Fala aí meus amiguinhos Tudo bem com vocês? Vai, tira foto pro Instagram Vai Bom, quem curtiu aí Pode ir lá no canal deles E comentar Hashtag Vim pelo maneirano Então o vídeo foi esse aí Espero que tenham gostado Se você gostou já sabe Deixa aí seu like E se você não gostou Você faz o favor de enfiar Um planeta dentro do seu cu Valeu? Então é isso aí Um abraço do Mano Feto Tá parado esse tempo todo aí Olhando por quê? Vai se fuder Eu não tô parado, velho Então vamos fazer uma coisa também Pessoal Se você gostou do maneirano E você não assistiu ainda Ou se você gosta do maneirano E veio ver esse react aqui Vai lá no canal dele E comenta também Com a mesma hashtag Vim pelo react Brasil Mano, não sei se vocês sabem Mas o Neto virou um amigo meu Até bem próximo, velho Ele passou uma semana aqui Mais ou menos Pra ir pra dois eventos comigo Lá em Anápolis E lá em Goiânia E eu tô falando rápido Que nem o Neto Puta que pariu E foi legal pra caramba, mano E tipo Agora que eu tô vendo o vídeo dele Bateu aquela saudade, sabe Deu saudade, velho O Neto é maior gente boa A gente gravou até uns vídeos juntos Aqui pro react Não sei se vocês viram Foi o react 900 E o outro eu não lembro Não sei se vocês sabem Eu sou de Salvador Eu tenho família lá Provavelmente esse ano Eu vou passar alguns dias por lá E eu quero ver esse viado de novo Mais uma vez Eu já viajei várias vezes Com a família, mano Mas faz tempo Acho que a última vez Foi em 2010 Eu nem era tanto ligado assim Em internet Em Wi-Fi Era um conceito Que pra mim era só em capital Que eu morava no interior da Bahia, mano O meu celular Não tinha Wi-Fi Eu não tinha notebook Era, oh meu Deus do céu Nem lembro, mano Ah, eu não sei mais Como é que é passar essa experiência De viajar em família assim Um lugar que não tem Wi-Fi Que não tem internet Deve ser foda pra caralho Eu quando passo um dia Sem internet aqui em casa Fico louco Imagina passar um final de semana Sem internet, velho E eu gostei de você ter usado A música do Raimundo Na introdução É bom ter uns roqueiros assim, né É bom ter uns roqueiros Usando algumas músicas Assim pra gente curtir Na introdução Bom, galerinhas Se você curtiu esse vídeo Dá um like aqui embaixo Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo Com seus amigos Porque graças a vocês Que o meu exército Tá ficando grande Se você quiser que eu veja Qualquer vídeo Pode escrever o nome do vídeo Abaixo nos comentários Ou fala comigo no Twitter Arroba o React Brasil Bom, galerinha Essa foi a minha reação Às inconvenientes Viagens em família Lá do canal Maneirando Espero que vocês tenham gostado Thank you E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí